Você sabia que Malta é um dos países com mais carros por metro quadrado no mundo? Ou que se tornou independente apenas há 55 anos? Hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades que talvez você ainda não saiba sobre o país. Então solta a vinheta! Fala galera, meu nome é Thales. E eu sou a Bianca e hoje a gente vai falar sobre 20 curiosidades e fatos históricos sobre Malta que quase ninguém sabe por aí. Eu vou começar com um fato mais antigo, bem mais antigo na verdade. Especialistas dizem que Malta já fez parte do continente há 17 mil anos, isso lá na era paleolítica. Nossa, imagina não precisar pegar ferry nem avião pra ir pra detalhe? Pois é. É sugerido que o nome de Malta veio da palavra grega melite, que significa mel doce. Isso devido a produção única de mel aqui da ilha, com abelhas que só existiam aqui. Você já visitou ou viu alguma foto da Mostadome? É uma igreja com uma cúpula bem grande que fica aqui em Malta. O local foi bombardeado pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, no dia 9 de abril de 1942. Uma bomba de 500 quilos foi lançada, perfurou o teto, mas milagrosamente não explodiu quando caiu no chão. Uma réplica da bomba tá lá na igreja para a visitação. Durante a Primeira Guerra Mundial, Malta ficou conhecida como a Ilha Enfermeira do Mediterrâneo, já que milhares de soldados feridos foram acomodados aqui na ilha. Malta é um dos países da Europa com mais feriados, são 14, e a maioria deles são dedicados a santos. Isso porque o país é bem católico, portanto trabalhando aqui você terá alguns dias a mais de folga. Foi feito um ranking para eleger os países mais felizes do mundo, e Malta ficou na 22ª posição entre 156 países. Foi levado em conta a expectativa de vida, generosidade, suporte social, liberdade e corrupção. Malta tem uma igreja para cada dia do ano. São 365 espalhadas pela Ilha de Gozo e a Ilha de Malta. Malta foi colônia britânica por 150 anos e só se tornou independente do Reino Unido em 1964. Por isso, o inglês é um dos idiomas oficiais do país. Valeta, a atual capital do país, é o local com mais áreas históricas concentradas em um único lugar no mundo. Malta está em sexto entre os países europeus com maior expectativa de vida, com uma média de 80 anos. Em 1565, houve uma das maiores conquistas dos cavaleiros de Malta durante o Grande Cerco. Dizem que apenas 6 mil cavaleiros e homens malteses conseguiram derrotar 30 mil guerreiros otomanos, impedindo a posse do país. Tem mais pessoas de origem maltesa na cidade de Melbourne, na Austrália, do que aqui em Malta. O maltesse, também falado aqui em Malta, é a única língua semita escrita com alfabeto latino. Isso porque o país teve grande influência árabe, italiana e inglesa. Malta é frequentemente votada como um dos melhores lugares para se mergulhar no mundo. Tem vários recifes e cavernas para admirar o Mediterrâneo de uma outra perspectiva. Ah, e também tem muitos navios da Segunda Guerra Mundial que estão afundados pelas costas do país. Os malteses são apaixonados por fogos de artifício e tem até um festival na ilha dedicado a isso. Dizem que a Calypso Cave, que fica localizada na ilha de Gozo, foi a caverna em que o escritor se baseou para escrever o livro A Odisseia. É a caverna onde a ninfa Calypso mantém preso o Odisseu por 7 anos. Malta é casa de algumas das estruturas mais antigas do mundo. Especialistas dizem que alguns templos do país são mais antigos que Stonehenge e as pirâmides do Egito. Malta é um dos poucos países do mundo que mantém a direção dos automóveis do lado direito por conta da herança britânica. Napoleão Bonaparte, considerado um dos maiores comandantes da história, já capturou Malta em sua ida para o Egito, durante as guerras da Revolução Francesa de 1798. A última curiosidade desse vídeo é sobre os olhos coloridos desenhados na maioria dos barcos dos pescadores aqui de Malta. Esses olhos têm a intenção de proteger os pescadores em alto mar e são inspirados no olho de Horus. Pessoal, antes de finalizar esse vídeo, deixa eu falar que tá rolando um sorteio pra você ganhar um voucher de 25 euros pra gastar em passagens da Ryanair. E com as promoções que a companhia normalmente lança, você vai ter diversas opções de destino. É verdade. Então, pra você concorrer, é só participar do grupo Comunidade Brasileira em Malta. Vou deixar o link aqui na descrição e seguir as instruções do post oficial. Mas corre que o sorteio vai acontecer no dia 31 de maio. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o like. Se a gente esqueceu de alguma coisa, pode escrever aqui nos comentários pra gente fazer a parte 2 do vídeo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Até a próxima!